A UEMA, mais uma vez, pioneira no segmento da inovação no Maranhão, com ações, programas relativos à inovação e ao empreendedorismo na frente das demais instituições. Então, a UEMA, mais uma vez, de parabéns e, claro, para mim é uma honra especial poder fazer aqui essa palestra de abertura dessa primeira jornada de inovação e empreendedorismo da nossa Universidade Estadual do Maranhão. A Marandu trouxe como inovação a ideia de fomentar o conhecimento empreendedor e também ao estímulo à inovação e ao programa de startups que nós estamos criando dentro da universidade. Hoje é absolutamente indispensável compreendermos a dimensão da atividade empreendedora como base das ações institucionais. Então, fazer um evento como esse dentro de uma universidade significa demarcar no campo das suas políticas institucionais um espaço de relevância e é isso que estamos fazendo no dia de hoje.